Esse aparelho do fundo é sempre que vocês chegarem pousando, que a gente treina a profundidade. Eu tenho um maniagem que prende, se vocês quiserem recorde, descendo. Ah, eu não quero descer 5 metros, 10 metros, entendeu? 15 metros. Vai de vocês, com o técnico. O peixe na cintura, o cara afuou, o peixe... Falou a verdade aí. E aí? Vazou lá atrás nas corações. Vazou ou entrou? Puxa o ar e solta, puxa o ar e solta. Mais rápido, mais rápido. Prepara. E... 2, 1, prepara. Vai. Pela boca. Pela boca? Pela boca. Vai, você vai estar de máscara. 1, 2, 1, 2, 1. Já foi a última? 1, 2, 3. 2, 2. Operação. Passando cartão. Isso. Colocou a máscara, ajusta, tirante, tira de cima da orelha, desdobra, desdobra as mentosas. Boa, boa. Deixa vocês... Deixa, tira a cabeça para trás, 45 graus. Solta ar pelo nariz. Sem mexer na massa. Solta ar pelo nariz. Eu uso bastante o álcool 70, né? Sim. Assim, quando eu termino meus mergulhos. Sim. É normal? Pode usar. O álcool 70, na verdade, o álcool 70 vai funcionar como? Ele vai funcionar mais para poder dar uma secada. Isso. Um pingo. Cabelo de algodão. Uma rede aqui. Ei, Dio. Só o médico da equipe fazendo o trabalho para mim. Baixa aí. Isso. Só a frente da minha máscara. Cuidado só com esses ferros aí. Que às vezes... E veste o primeiro capuz. Isso. Bom, Dio. Aí, ó. Isso. Isso. Olhando para o fundo. Olhando para o fundo. Já treinaram a estabilização. Agora o golpe de pato. Agora estão fazendo uma esperazinha no fundo. Daqui a pouco eu vou montar a pista. Você vai descer e fazer o golpe de pato acompanhando o cabo. Entendeu? Precisa. E chegou aqui, pessoal. Respiração de recuperação. Lembra? Tem que fazer ela para acostumar. Vai. E aí faz a descida sem me sdoca na boca. Deixa subir com o embalo. Vê o que eu vou descer fazendo a corda? Olha a corda. Entendeu o tubo? Bom, vamos lá. Ó, um detalhe. Treinaram a parte do mergulho livre. Que muitos custos de pato sub oferecem. Mas aqui não. Aqui tem que ter a prática. Esse treinamento na pista. Eles com o equipamento. Não só a descida na profundidade. Mas a descida é com a arma. A descida é com a faca. A descida é com o peso do peixe. Que está sendo simulado ali de 2 quilos. Fazendo o sistema de duplas. Eles aprenderam sobre a segurança. E o principal aí. O mergulhador. Sempre mergulhar junto com o outro. E nunca mergulhar sozinho. Toma as duplas aí para poder ficar fazendo os exercícios. Então vamos lá as duplas. Vai descer um primeiro. Beleza? Então quem vai descer primeiro vai ser o Geraldo. E você aguarda aqui em cima. Beleza? Beleza? Pista criada agora para que essa pista? Nessa pista eu consigo ver lá os alunos que vão vir. Eu consigo ver o desenvolvimento deles no tiro, na estabilização do fundo, na espera e na calma durante o mergulho. E isso trabalhando sem apoio de boia, nada. Eles têm que resolver tudo isso na água. Vamos lá, os tiros. Tchau. 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 Manuseando o equipamento e se adaptando à estabilização na superfície para que faça uma boa descida. Principalmente Uma boa aproximação lá no fundo Dos peixes que eu estou montando Como pista Para que eles saibam estabilizar E conseguir um bom disparo A apneia conta muito na pesca sub Então por isso eles foram preparados Primeiro com a parte de mergulho livre Agora com a prática mesmo de pesca Todo curso de pesca sub Tem que ter prática de pesca sub Pode levar a papa Faz uma para se posicionar aqui na boia E fazer a descida A boia eu dou a referência para eles Mas a pista de peixe está montada lá exato Agora eu vou espalhar o peixe de treino Por essa área aqui Que está aqui atrás de mim Vamos ver quem deles que vai encontrar E conseguir capturar Bom, eu aprendi a equalização Que eu não fazia antes Depois está bem melhor Bom, eu começando agora Eu já sei que eu tenho futuro Eu tenho que treinar bastante Para chegar lá Mas estou indo Olha, esse curso de mergulho é muito importante Tem muita técnica Muita coisa nova para aprender É outra coisa Eu gostei muito E só de aprender as manobras respiratórias E como você vai portar dentro d'água Vale muito a pena Estou muito satisfeito Tivemos aqui mais um aprendizado Com o nosso ilustre professor Nos aprimoramos a prática Nos ensinou Exercícios novos Aprimorando a prática Para que nós possamos alcançar Mais e mais nossos objetivos Valeu Muito obrigado Estou muito satisfeito Pelo menos do professor Marcones O cara Super top Que eu recomendo ele Olha aí Olha lá Sorrindo Uma sorrindo E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri